Música Este filme é dedicado a todos aqueles que sofrem. Aqueles desiludidos pela ciência dos homens buscam um lenitivo na misericórdia de Deus. É um testemunho vivo do poder da fé, que cada qual o julgue conforme os seus sentimentos. Todos os anos, milhares e milhares de fiéis, dos mais longínquos rincões, se dirigem para Lourdes, na França, onde a Santíssima Virgem apareceu à Pequena Bernabete, em fevereiro de 1858. Para Aparecido do Norte, em São Paulo, onde a Milagrova Santa foi encontrada por pescadores do rio Paraíba. Para Fátima, em Portugal, onde Nossa Senhora foi vista por três pequenos pastores, em maio de 1917, e cuja imagem percorreu o mundo numa reafirmação entusiástica de fé. No momento, é para o Brasil que se voltam as atenções dos peregrinos em busca do conforto religioso. Em Tambaú, no nordeste do estado de São Paulo, quase nos viventes de Minas Gerais, no dia 11 de outubro de 1929, irrompeu o pavoroso incêndio na matriz local. E tudo ficou reduzido a cinza. No entanto, da enorme fomeira extinta, restou apenas para a estupefação geral, absolutamente ilesa, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nem sequer o seu manto azul as chamas abençiram, quando até os filhos se fundiram naquele prazeiro infernal. Foi o primeiro milagre de uma série incidável que vem se arrumando todos os dias, testemunhada por essa séria igreja, hoje reconstruída. Há várias vias de acesso a Tambaú. Uma das mais confortáveis é a aérea até Ribeirão Preto, de onde se chega a Tambaú por boa estrada de rodagem, em duas horas a tempo. Em Ribeirão Preto, grande centro de comunicações, o peregrino poderá escolher entre continuar viagem e automóvel, ônibus ou estrada de ferro. As linhas regulares de ônibus são inúmeras, e provém de outras cidades paulistas e mineias. No entanto, hoje, algumas prolongam seu percurso até Tambaú. Os mais humildes servem-se dos caminhões conhecidos por Paulo de Arara. Provinentes das mais unjínquas paragens e em número incontável. Até Santa Rita do Passa 4, vai-se por esta estrada estadual, seguindo-se depois por outra, municipal. O trecho maior é este que estamos percorrendo e que pode ser considerado bom. A sua margem existe em inúmeros bares e restaurantes para o conforto dos que viajam. Há, porém, os que preferem a água fresca, embora disciplinados ao regime da fila. Viajam em Pau de Arara, enquanto alguns mais afortunados passam em alta velocidade. Outra via de acesso a Tambaú é Campinas, importante em um troncamento roto-ferroviário. Aí, dos trens elétricos da Companhia Paulista, os peregrinos fazem embaldeação para os da linha Mojiana, que foi obrigada a aumentar o número de vagões nos seus trens comuns e a estabelecer composições no turno especiais, para atender não só ao imprevisto excesso de viajantes, como igualmente a certos peregrinos com dificuldades de locomoção. É que cresce a todo instante a Romaria Tambaú, onde o padre do Nisete Tavares de Lima, vem sendo o instrumento de Deus, numa série de curas que tem tido a mágica extraordinária da repercussão. Todos os sacrifícios são suportados resignadamente, com o objetivo de atingir a cidade dos milagres. Um desses trens fecha Campinas para a viagem da esperança e da fé. Saem totalmente ocupados e pelas estações intermediárias, recebem ainda considerado excedente. Atravessam paisagens as mais diversas, visíveis para os olhos dos peregrinos, não somente as extensas filas dos cafezais que fizeram a riqueza de São Paulo, como outras culturas e passagens, numa demonstração vivificante de trabalho e de progresso. A CIDADE NO BRASIL 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 As primeiras casas de Tambaú E com elas, todo um mundo de esperanças que renascem e de ansiedades que se justificam. Tambaú é o nome que soa então para alguns, uma clarinada de uma vida nova, cheia de otimismo. A chegada dos trens é espetáculo digno de notar, com cenas de toda sorte. Repete-se várias vezes ao dia, desde os primeiros algores, até noite a tempo. E tudo se processa em ordem absoluta, sem queixos e sem recriminações, como se fossem partes de um programa pré-estabelecido. Uma solidariedade expressiva se forma tacitamente em torno daqueles que realmente precisam de isso. Há os que desembarcam e os que regressam. Os que trazem a ansiedade marcada nos olhos inquietos e os que levam à tranquilidade da paz interior, revigorada pela fé e pela sequência dos fatos testemunados. e tal contraste mais se faz notar quando mais observamos os pequenos detalhes que nos são oferecidos. cada trem que chega é uma longa procissão que se forma rumo à Praça dos Milagres numa extensão de quase um quilômetro. Quarenta mil peregrinos podem ser contados em média diária nessa caminhada para a cura do corpo e o conforto da alma, trazidos pela estrada de ferro, pelas rodovias e até pelos tácteos aéreos. A repercussão dos acontecimentos de Tambaú os atrai de todos os estados do Brasil sem preconceitos de raça ou de religião, incluindo foraceiros de muitos países americanos e europeus. Crianças, jovens, mulheres, homens, criaturas alquebradas pelo peso dos anos e dos sofrimentos, perfeitos e aleijados, seguem nessa marcha da esperança. Amém. Na Praça dos Milagres, já misturados à massa popular ansiosa, mas sempre orreira, vamos encontrar os companheiros de equipe da veterana PR-A7 de Ribeirão Preto, comandados pelo Geraldo Ramos, com quem repartiremos o trabalho desta reportagem. Esta é a igreja matriz da Meca dos Milagres. A multidão é enorme e aumenta sempre. Cada um procura melhor lugar para assistir às cerimônias religiosas. É monumental o espetáculo de fé. De todos os cantos da praça, chega cada vez mais gente. Já não cabe mais ninguém. Está repleta. Tem início às sete horas em ponto, a missa oficiada pelo reverendíssimo padre Donizete Tavares de Lima. Contudo, sempre chega a tambaú mais um carro e mais gente aflui, acertando-se sempre mais um pouco. Os mais marcados pelos sofrimentos estão localizados mais perto do altar. E dali chegam até nós profundos gemidos, que se misturam com os chorados de algumas crianças. Todos retam baixinho, implorando a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, a misericórdia divina, que lhes alivia alguma dor, que lhes cure alguma moléstia, que lhes propicia ambicionada paz. Dentro da unção religiosa, todos respeitam os casos extremos, acautelando-se para não pisar nos doentes deitados. Mujeres de fé, heroínas do despreendimento e da caridade, rejubilam-se nesse grandioso cenário de fé, esperança e caridade. Aqui se erguem castelos de fé. Padre Donizete Tavares de Lima, instrumento da bondade divina, cujas bênçãos provocam milagres. Terminou a missa. Um suspiro unísono de desabafo, acorda a massa humana dos largos instantes que Patuços pensa na praça, para a realidade da vida. Os próprios romeiros recolhem um altar para o interior da igreja. E toda a multidão começa a andar, a mover-se, objetivando atingir a casa para o fial, de onde será dada a tão desejada bênção. Aí, precisa-se ter cuidado ao andar, porque há doentes prostrados no chão, em leitos de dor, insulados no meio do povo. Aprestam-se os rolês. Os que estão em melhor condição, e os sabios se adiantam. Eis que todos querem chegar o mais perto possível da casa para o fial, onde aguardarão o padre Donizete. Alguns, na porta da sacristia, têm a sorte de serem abençoados ali mesmo. E este pai, de joelhos, em franço, pede a bênção para seu filho, definitivamente desenganado. Suplica chorando a bênção, porque Deus é sua última esperança. Cede com humildade e com fervor. Passo a passo, o virtuoso pastor de almas avança em pessoas, muros, cegos, coxos, paralíticos e entrepados. Acompanhando-o, forma-se pequena profissão. Mesmo na rua, lhe entregam uma casa. Pedido de algum moribundo? O que será? Uma súplica, entre milhares de outras súplicas. Mas todos anseiam chegar mais perto do padre. Caudal imensa, a massa humana move-se em torno dele, comprimindo-se cada vez mais. Essa mole extraordinária se aperta, se agrupa, se sufoca, no afã de tocá-lo, no afã de encostar pelo menos as mãos em sua severa batina, de ouvir de seus lábios uma palavra de consolo, de ouvir de sua boca a bênção que espera. E ele pede, com licença, deixe-me passar. E a multidão não entende, a multidão quer mais, quer vê-lo de perto, juntinho, quer tocá-lo, quer senti-lo. O reverendo, renova o pedido, deixe-me passar, com licença, por favor, eu atenderei a todos, estou aqui para isso, mas a multidão se aperta cada vez mais. Há mais gente que precisa de mim, por favor, com licença. Há os que não podem andar, há os que estão prostrados nos leitos ao chão. Há atenção da imprensa brasileira, através de seus serviços de reportagem, que levam ao mundo os acontecimentos extraordinários. as irmãs de caridade, vem de longe, compartilhar da magia da fé. E aqui, são tão queridas e respeitadas, como merecem, por todos. na casa paroquial, o padre Donizete recebe as autoridades locais, sempre atentas a que nada falte a ninguém nessas emergências. religiosas vindas do Rio Grande do Sul, trazem medalhas e estampas de Nossa Senhora Aparecida, para receber a bênção dos ligados de Itambaú, com as quais irão difundir ainda mais o culto à patroeira do Brasil. A CIDADE NO BRASIL Também padres de diferentes regiões, aqui chegam para obter as graças da Vilse Milagrosa, e de passagem, colaborar nos diversos serviços de assistência religiosa. O fôlego humano é enorme, enorme, e compõe de pessoas de todas as camadas sociais, que sermã da fé, está à espera do rever... Fala do poder da fé, diz da magnitude da graça divina, do consolo da oração, do alívio que se pode encontrar na frente. Suas mãos estão se movendo, reforçando as palavras. Mãos como semeando a semente do amor e da tolerância, na terra fértil dos corações presentes. Sua palavra constrói fortalezas e esperanças cimentadas pela amálgama da fé e da caridade. Os romeiros ouvem sem fala, suspensos de suas mãos, de sua voz. Os pais levantam seus filhos, para que vejam melhor o Padre Lima, instrumento da misericórdia celeste. A multidão está muda e queda, paralisada pela catatuva de palavras amigas que ecoa na praça. Esses filhos de Deus não falam, não se movem, ouvem apaixonados o sermão do amor. Mães achegando os filhos ao colo, pais levantando seus filhos aos ombros, rostos iluminados pela luz interior. Cada um traz às mãos garrafas contendo água para ser vendida. Água que será levada de volta para aqueles que não puderam vir. De vez em quando, alguém não resiste, e leva mão aos olhos, e onde as lágrimas teemam o sujo. Mesmo aqui há necessidade de muita cautela, porque há enfermos deitados no meio da multidão. Os menores levantam-se nas pontas dos pés, espremido o rosto entre ombros mais altos, porque esta multidão ansiosa vive momentos extraordinários. Transcende ao silêncio geral o angustioso choro das crianças, o solúcio dos adultos. Ninguém pode ficar sem um engasgo na garganta. Cabelos muito brancos, veneráveis cãs de uma vida inteira dedicada ao serviço divino, o padre Donizete continua falando. Mãos que afagam, mãos que acarifiam as mãos maternas sustentam os filhos ao colo. Rostos iluminados pela pé interior, almas aquecidas pela esperança, mãos apertadas, nervosas pela expectativa do milagre. Porque este homem fez voto de pobreza, quer morrer na miséria, não põe a mão em dinheiro, dorme sobre duas tábuas, e tem um livro sacro como travesseiro. Porque este venerando ancião, aplaca a fúria do demente com sua peça um poderosa. Esta doente estava deitada, mãos caridosas a levantam sobre as cabeças da multidão. A religião respira a glória divina nas ruas de Zambaú. Já não há lugar no chão, mas o espaço é infinito e malas são levantadas. Tudo isso acontece porque os méritos desse virtuoso padre Lima ligam o homem à graça divina. Reconduzem por Nossa Senhora Aparecida a ovelha desgarrada ao aflisco do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vivas entusiásticos ecoam na esquina dos milagres. Os romeiros levantam o braço, talvez no desejo de que acompanhe o altar das vozes. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Por que o milagre se fez? Prodígio divino! Esta havia perdido a esperança. Agora reencontra a saúde e a paz. Se ainda pensam, a Romaria assume novas características. Agora, os romeiros procuram entrar na casa faruquial, onde desfilarão pela Sala dos Milagres, passando junto à imagem miraculosa de Nossa Senhora Aparecida. Há impaciência sem desordem, cada qual esperando sua vez de passar sob as mãos do bondoso sacerdote. Uns estão curados, outros estão consolados e confortados, porque sabem que Deus está com eles. que Deus está com eles. E a paz do bondoso sacerdote. 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 O padre Donizete vem para a Sala dos Milagres, acompanhado de um ex-paralítico, que fez questão de lhe oferecer o seu guarda-chuva, afirmando que seu único apoio daí por diante seria a fé. E suas boletas foram se juntar a tantas outras. A visitação à milagrosa imagem de Nossa Senhora Aparecida se faz de ser santinérico. E o bondoso vigado, presente, vai atendendo aos peregrinos. Apesar dos seus 75 anos de idade, mostra-se incansável. Quase nem pode repousar mais. Os casos mais dolorosos continuam a desfilar perante a sua figura quase ventralha. Um caboclo do interior de Minas Gerais, sem dinheiro para passagem, andou 14 dias a pé a fim de receber a berça. Mais aflitas buscam ao menos o conforto de uma palavra diferente. E os filhos esperançados conduzem seus pais na ânsia de vê-los bons. Mas, bem-aventurados os que sabem esperar. Para uns e outros, todavia, o padre Donizete tem sempre uma palavra de carinho e de tesoura. Aos que começam a andar aqui mesmo, e que logo se desfazem dos seus aparelhos mecânicos, juntando-os à coleção que cresce. Esta corrente prendia uma louca. E este garoto, após a bênção da manhã, manifesta o desejo de querer andar sem os aparelhos. Sua mãe, viúva, antevendo um milagre, trêmula, comovida, começa a soltar-lhe a sigela. É seu único perfil, talvez o seu arrimo futuro. Quanto representava, pois, para sua vida? E o pequeno peregrino se desprende de seu auxiliar ortopédico. Já se mantém nas próprias fernas. E daqui a pouco, estará andando e correndo como todos os meninos são da sua idade. De fato, pouco depois, que o aparelho mecânico ia para a parede, acestando mais um milagre de Nossa Senhora Aparecida. E os testemunhos crescem, crescem. São begalas, fungas. São muretas dos mais variados cedidos e tamanhos. Aparelhos dos mais estranhos. E também os de tudo bem. E ainda há simples fotografias. essa mulher acaba de abandonar as velhas muletas de tantos anos. Enquanto o menino vai ensaiando os primeiros passos. esta era a Luga que lhe orou. E a Romaria prossegue. É um fluxo que não cessa. Pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades, de todas as profissões, passam no anseio muito humano de obter uma graça por menor que seja. Os que são beneficiados deixam a sala dos milagres com os olhos brilhantes, sorrindo, fazendo refletir na fisionomia alterada toda a alegria que lhes vai no íntimo. Sim, porque há curas que não aparecem, há melhoras que só os próprios enfermos sentem. Algumas viaturas fizeram de sofrer adaptação para conduzir peregrinos doentes até Tambaú vindos de muito, muito longe. Enquanto outras tomam já o longo caminho de volta. E é tão grande o número de comunhões diariamente que é ininterrupta a confecção de hóstias. Revesam-se irmãs de caridade e moças de Tambaú na piedosa função. ósseas para serem consagradas durante a missa para milhares de fiéis todos os dias. Velas aos milhares são vendidas rapidamente e acesas cumprindo-se os votos dos peregrinos. e barracas multicoloridas de todas as formas e tipos dão uma nota pinturesca, alegre, como que uma feira muito concorrida. Algumas famílias que dispõem de condução própria chegaram pela madrugada, assistiram à primeira missa, à primeira bênção e esperam pela bênção noturna e descansam do calor do meio-dia abrigadas à sombra do arboreto. Aí comem suas merendas, aí dormem as crianças. É quase pequenininho. É uma população adventista e heterogênea. Na alma simples do trovador caboclo ao som do violão canta o folclore da raça. O padre Donizete, os milagres de Nossa Senhora Aparecida estão sendo perdidos para a suada para a lenda musical. É heterogênea porque ao lado mesmo do caboclo trovador duas meninas de origem lipônica descansam. Uma dorme, a outra está atenta e vigilante. Apesar do afluxo de peregrinos, aqui não há exploração. Verdadeira torre de papel, o mercado estabelecido ambulante é rigorosamente controlado. A municipalidade não se descuida da parte sanitária. As ruas são varridas duas ou mais vezes por dia. Os detritos são destruídos pelo fogo, juntamente com restos de comida e demais corpos abandonados pelos peregrinos. Previne-se a disseminação de moléstias. Mas não para nisso o serviço profiláceo. Preparam-se todos os dias grandes pulverizadores de poderosos venenos inocos ao homem, porém grandes destruidores de insetos e pequenos animais. A desinfecção é completa, orientada por técnico sanitário vindo da capital Bandeirante especialmente para esse fim e sistematicamente supervisionada pelo prefeito de Zambaú. Ruas, aléias de praça, sarjetas, gramados, agora indesistentes, são lavados com rigor pelos inseticidas combinados. Nenhum local onde se juntam romeiros fica sem receber o seu banho diário. Nesta cidade não há moscas. Os venenos matam. E essas botas e bombachas falam por si. Viaram dos pampas como outros em busca da cura divina. Quando os gaúchos se encontram apertam-se as mãos o cinegrafista produtor deste filme gaúcho como ele só palestra com seus conterrâneos dá e recebe informações. A correspondência recebida pelo padre Donizete vai se acumulando. As voluntárias que se ofereceram para auxiliar o ministério de separar e classificar as cartas já são insuficientes. os registrados chegam a centenas e seus comprovantes de recebimento devem ser assinados o que é sempre feito pela presidente da Legião Brasileira de Assistência e por filhas de Maria. O endereço é por vezes muito vago mas a carta chega sempre. Aquelas que trazem um zeloque selado para a volta do correio recebem um impresso contendo o horário das versões. Estas vieram no exterior. Existem já filatelistas interessados em obterem zelotes dirigidos ao padre Donizete para suas coleções. Um deles chegou a oferecermos a importância de mil cruzeiros por uma preciosidade dessa. Quem é colecionador bem sabe o que isso significa e justifica-o perfeitamente. Contam-se há centenas os cartões de autoridades civis e eclesiásticas e de personalidades ilustres que pedem uma bênção particular ao padre Donizete Tavares de Lima ou a ele recomendam famílias e amigos doentes. E todos merecem do sacerdote a atenção especial. também há solicitações telegráficas diariamente e há ofertas envernecedoras como a de um souvenir de primeira comunhão realizada na França e que veio endereçado ao bom paroco acompanhado de um pedido de bênção. Livros e livros como este contendo milhares de assinaturas registram e comprovam a visita de peregrinos vindos de todos os recantos do Brasil e de diversos outros países. O padre Donizete é chamado para atender a uma vítima do terrível fogo selvagem. a pior de todas as doenças tropicais dolorosa repugnância contra a qual os esforços da medicina especializada têm sido impotentes. Louca jamais alguém que viu um sorriso no sacro sorri agora pela primeira vez. a noite desceu abençoando a terra com uma aragem fresca vai ser ministrada a bênção noturna o espetáculo da manhã se repete dentro da noite novos rostos novas visionomias numa eloquente parada de pé cristã. ninguém se move do lugar ninguém sente cansaço todos estão presos à fala do sacerdote às suas orações mais íntimas à doçura da criança os olhos espelham a esperança enquanto a voz feiga do vigário se litura com o choro de algumas crianças doentes e vivas à nossa senhora aparecida ao fim da bênção procede-se à visitação à sala dos milagres onde os romeiros desfilam para ver de perto a santa imagem orar e adorar implorando a graça divina e depositar seu beijo na vida de nossa senhora aparecida a visitação à imagem milagrosa de nossa senhora aparecida é feita sempre após a bênção são comuns as cadeiras de rodas entre os ceregrinos outro que diz adeus às muletas passos prófigos a princípio mas que hão de se firmar depois jovens para quem a vida devia ser um sorriso e cujos males lhes tornam tristes a sisionomia até quando uma paralítica começa a andar enquanto os presentes se põem de joelhos para agradecer à virgem a nova graça conseguida na numerosa colônia japonesa há aqui contingentes como este que vão se conversando ao patolicismo e cuja fé após a vida a a a há de ficar mais riva mais fortalecida não será isto por si só um milagre crianças que sofrem constituem sempre um espetáculo do mundo a ciência tudo tem procurado fazer em benefício dela mas os pais aflitos que a elas recorreram em vão voltam-se agora para a bondade divina senhora entrevada a longos anos consegue movimentar-se até a Sala dos Miladres, apoiada por seus filhos. Foi das maiores a visitação à Nossa Senhora Aparecida neste dia. Por horas e horas a fio, esses milhares e milhares de peregrinos por aí desfilaram, contritos e fervorosos, numa prece muda de agradecimento a Deus. Os quatro dias da nossa permanência em Tambaú, coincidiram exatamente com as comemorações mais importantes da Semana Santa. E nesses dias, precisamente, aconteceram ali os mais numerosos e mais impressionantes estados. A tal ponto, que nos foi possível até selecioná-los para este filme. E nesta semana, realmente santa para tão numerosos beneficiados, fixamos várias cerimônias, inclusive a do mandato, o lava-peças. Foi a grande missão de humildade que nos deu o Divino Mestre, lavando os pés aos seus discípulos e beijando-os numa demonstração do seu amor ao próximo. Amém. 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 Na sexta-feira da paixão, após a adoração da cruz, realiza-se a procissão do enterro, a qual o padre do Nisete se esmera sempre em emprestar toda a polpa possível. Cada detalhe de toda a comovente residencência é preparado com fervor e realizado com a máxima contrição. As figuras mais marcantes da procissão são representadas por pessoas da sociedade local que discutam a honra da preferência. E os peregrinos, por si diz coincidência, acompanham, igualmente ungidos da melhor devoção, o desenrolar da cerimônia secular. Curioso é que o incansável Vigado nem uma só vez foi interrompido em suas funções por um gesto qualquer, estranho aos atos da liturgia referente à Semana Santa. Tudo decorreu na mais absoluta ordem. E chega o momento de se fazer ouvir a Jerônica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Seus irmãos trazem todos nomes de compositores famosos. Mozart, Rocinho, Ferne e Delinho. A CIDADE NO BRASIL Eis o Cordeiro de Deus que encontra sua mãe adorável, como aconteceu há quase dois mil anos. A CIDADE NO BRASIL 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 É respeito exultante, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitou dentre os mortos e vive eterno na Sagrada Eucaristia. A CIDADE NO BRASIL Continua em sua maravilhosa minúcia de detalhes, sagrados e históricos, o santo sacrifício da missa parcial. Deixe a impressão de que ressoa nos corações, aquela mesma voz admirável de amor, dizendo, Tomai e comei todos, porque este é meu corpo. Tomai e bebei todos, porque este é meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Com os mesmos propósitos de glorificar a Deus, todos os presentes unem suas orações às orações do sacerdote do altar de Cristo. O reverendíssimo padre Donizete fala, Dirige-se carinhosamente aos fiéis que com ele prestam seu culto de adoração. Volta a falar das maravilhas ensinadas pelo leigo Rabi da Galileia. Da sua doutrina de amor, que ensinou sobretudo o homem a amar o homem, dizendo, Ama seu próximo como a ti mesmo. Foca nas sagradas palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Aborda a santidade zelosa da igreja na condução de assuntos religiosos. Do conforto propiciado pela fé aos fiéis. Fala para a multidão que segue suas palavras com profundo respeito e veneração. Eis a mater amantíssima, estrela do mar, do céu rainha. Ave Maria, tu que és cheia de graça. Eis o cordeiro de Deus, que se imolou para tirar os pecados do mundo. Enquanto que na matriz superlotada os fiéis assistem ao final das cerimônias de Páscoa, já é grande o número de pessoas que procuram se localizar junto à casa para o céu. No alto, pode-se observar o conjunto de povo e viaturas de várias espécies, que se aglomeram e se adençam cada vez mais. Vem-se igrejas, ciaminés e casarilhos. Tambaú, terra santa, onde são confeccionados afamados produtos de cerâmica. Tambaú, terra santa, de cujo barro são confeccionadas primorosas imagens de Nossa Senhora Aparecida. Os ciaminés ponteiam o solo, circundando a geografia urbana. Não se comemora nesta cidade santa o carnaval. Os clubes locais, em número de três, cerram suas portas nesses dias, em respeito ao padre virtuoso deste abuso. O padre, por sua vez, não desperta o assunto, não fala em carnaval. E, no entanto, a sua vontade é compreendida e cumprida fielmente para os paroquianos feridos. Aqui os extremos se tocam. Essa mocinha, menina e moça, no risonho de albar da primavera da vida, na quadra rósia do sonho, é cega. Outro que poderia ser a rima de sua família está inválido, carregado para ser posto pertinho da casa do padre Lima. Jovem, moço, sem esperança. Outra vítima da paralisia, só a fé os poderá salvar. Em 1932, era oficial. Discutava a pau no chão das trincheiras. Uma granada lhe destruiu os joelhos. Busca o consolo da fé. O homem não poderá curar. Anjo desterrado deste vale de lágrimas e despedes. A paralisia a prostrou. Os pequeninos são conduzidos a Nossa Senhora Aparecida em busca de cura, porque deles é o reino dos céus. Estas são duas entre milhares de vítimas da paralisia infantil. Graças a Deus, já existe vacina para banir este fantasma da face da terra. Aqui são todos iguais. Membros da mesma raça. Irmãos da mesma família. A imensa família da dor. Nem existem diferenças de sexo ou idade. Deserdados da felicidade, caminham no meio do povo em busca do lenitivo para seus males. E assim a marcha continua. Aproxima-se um momento de outra bênção. Que toda a massa humana se comprime diante da casa para o que há. Os corações pulsam num ritmo mais acelerado. Quando surge à janela a figura do padre Donizete Tavares de Lima. E o vigário de Tambaú, em termos simples mas convincentes, faz uma preleção de fé católica aos peregrinos. Que todos acompanham com atenção a palavra do bondoso sacerdote. Que ressalta constantemente a devoção a Nossa Senhora Aparecida. A quentidade de todas as graças ali recebidas. Na sua simplicidade espontânea, o padre Donizete conquista para Deus aquelas almas angustiadas. Provocando inúmeras conversões. Enquanto as nossas câmeras procuram registrar o grandioso espetáculo de fé. Poderíamos ter gravado as suas palavras. Mas a seu pedido não o fizemos. Respeitamos a sua vontade. Observe-se o culto impressionante da multidão de peregrinos. E note que ela se renova a cada bênção que se realiza. Por incrível que pareça, considerando-se as dezenas de milhares de pessoas que aí se comprimem. Tudo decorre na mais perfeita ordem, sem um único caso de desavença. A paciência e a resignação fizeram morada em Zambaú. O entusiasmo popular acaba explodindo em vivas a virgem aparecida. As senhoras e senhores são coros de gemidos com coros de suspiros e de lágrimas. Este é o instante da bênção. E os braços levantados parecem um mar de náufregos salvos pela fé. E os braços levantados parecem um enxoval para recém-nascidos. Aí está para receber a bênção. Mas há também os pedidos dos casais de filhos, para que Nossa Senhora lhe dê a alegria da almejada concepção. Lembram-se daquela vítima infeliz do fogo selvagem? Chegara na véspera, à noite, no paroxismo da dor e do desespero. Já vem agora sentada, de pele inteiramente nova, refeita. Com os movimentos desembaraçados, agradecer o supremo milagre da sua atuada e respiração. Eu nunca havia visto tal moléstia. Fiquei até com receio de sentir algum mau cheiro. Não achei bem perto do leito. E a moça sorridente, sem mau cheiro de forma alguma, ela disse-me que depois a bênção não sentia mais dores em mim, calores pelo corpo. De qualquer ângulo que se filme, pode-se ver perfeitamente a ordem que se conduz essa multidão para a única entrada da Sala dos Milagres. É a última etapa na peregrinação a tambaú. Música Música Do interior da sala, mais próximos, podemos observar melhor que há um respeito mudo. Música Mais um que recebe a graça. Música 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 Uns curados, outros apenas confortáveis. Música Nem todos recebem a graça. Mas estes, mesmo assim, confortam-se espiritualmente, diante do espetáculo doloroso do semelhante. Sim, porque o sofrimento do semelhante é quase sempre mais forte, mais digno de piedade. Música Ele rastejava, agora anda. Mas a legião dos inválidos continua a passar. Música Música E estes, pobres inocentes. Música O nome deste jovem, como dos demais, não o divulgamos para não ferir suscetibilidades. Mas nomes e endereços estão em vários registros organizados e mantidos por autoridades de Tambaú. É de se ressaltar a boa vontade e a colaboração espontânea de toda a população local no serviço de organização e assistência aos peregrinos. Parece que todos se comprassem no direito de servir. Para os forasteiros, instalações sanitárias especiais foram construídas, bem como um abastecimento permanente de água total. Música 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 Que bonito garoto, pobrezinho. Música Para facilitar o escoamento, são organizadas filas duplas. Música Que este se levantou depois. Música Música Os casos de locomoção difícil, ficam propositalmente para o fim, por falta de espaço. Mas todos têm a sua vez. Por horas e horas a fio, a fila interminável deixa a sala dos milagres. Música Como este, por exemplo. Primeiro, a hesitação. Depois, a alegria da esperança. Mais tarde, o milagre se completou. Música Música Entre pessoas sãs, desfilam os paralíticos, cegos, surdos, retrasados mentais, em busca da cura pelas mãos divinas, quando a ciência nada mais pode fazer por eles. Música Que estas cenas amassas, dolorosas, trágicas, como a vida desses dois gênios, cenas que falam por si, sirvam de um prado de alerta. Música Evite que seus filhos amanhã, façam parte da imensa legião dos infários. Música Procure o médico imediatamente, para conhecer as medidas de eugenia, de prevenção e de tratamento. Música Porque Deus Todo-Poderoso, deu ao médico o poder de curar. A medicina, o poder de prevenir. Algumas moléculas já foram superadas, graças a vacinação e aos antibióticos, que são das maiores conquistas desta era atômica. Outras tendem a desaparecer, flagelos da humanidade, como a tuberculose, pela vacinação em massa pelo DCG, e a paralisia infantil, pela prevenção maciça a ser feita na infância. Estas duas descobertas de alcance vastíssimo, para a saúde das novas gerações, expulsarão esses fantasmas do mundo. E não mais serão vistos quadros chocantes, como alguns focalizados neste filme de fé. Neste instante de emoção, ergamos o coração num pedido fervoroso ao Deus das alturas, à padroeira do Brasil, para que continuem derramando luz sobre os espíritos privilegiados dos pesquisadores. E que esses abenegados, assim inspirados, sobre as lâminas dos laboratórios, possam chegar à descoberta de meios de prevenção e de tratamento, para as poucas moléculas ainda incuráveis, que flagelam a face da terra. Do número vultoso de curas observadas em Tambaú, selecionamos algumas que ficaram comprovadas pelas radiografias arquivadas por colaboradores espontâneos do Pátria do Nisete. Esta é de um cálculo renal, expelido após o regresso de um peregrino à sua terra natal, e de lá enviado para devida comprovação e como reconhecimento à graça obtida. Apenas, acompanhou a respectiva documentação médico-radiológica. Surdos que voltaram a ouvir. Aparelhos caríssimos a indicaram, atestando os casos de cura. E agora vejam, óculos de grossas e poderosas lentes, são testemunhos eloquentes do milagre que se o vê. Assim, por mais simples aos mais artísticos, amontoam-se diante dos olhos mais incrédulos. As muletas já vão formando estranha pirâmide. Quantos agora se locomovem sem o seu amparo, rendendo graças a Deus e a Nossa Senhora Aparecida? De um caminhão recém-chegado de Mato Grosso, treze peregrinos receberam a graça de um milagre. E o próprio padre que os acompanhou fez questão de deixar arquivadas as suas declarações. São milhares delas. Têm as firmas devidamente reconhecidas. Mas são relativamente poucos, porque se lembram de deixar aí o testemunho da graça que receberam. Em compensação, vários são os presentes recebidos pelo padre do Universo. São ofertas de corações agradecidos. Embora nunca falte ao bom sacerdote, o carinho e a atenção dos seus próprios farofianos. Grande parte dos gêneros recebidos é encaminhada para o asilo São Vicente de Paula, que abriga os necessitados da cidade. Tal assistência é a razão de não ter tambaú o espetáculo humilhante da mendicância pública. Enquanto isso, Do lago fronteiriço da casa paroquial, os milagres se sucedem. Este recebeu a graça e foi por nós entrevistado. Este é o poder inexplicável, este poder indescribível que é a própria essência da religião. Os primeiros passos desta menina com paralisia provocam lágrimas de emoção. Comprovada a cura, dirige-se à casa do padre Donizete para testemunhar a sua gratidão pela graça recebida. Este é o que veio naquela cama. O próprio vigário constata o milagre. E pede à menina que ande, enquanto uma beneficiada e seus familiares testemunham o fato. Este pacote contém um colete de aço que sustentava em pé a essa senhora, que reconhecida, abraça em prantos o padre do universo. Essas lágrimas dizem tudo. A aposta da igreja, há olhos que choram porque voltaram a ver. Preces em ação de graça. Não andava e o milagre se fez. Muda e surda, com que satisfação fala e ouve. Esta menina veio sentada. E estes, se vão com as suas esperanças. Continua a marcha da fé, onde todos têm a sua vida. Para a religião católica, não há raças. Há almas. Uma cena que fala por si. Simples e pura. Esse senhor é médico e veio da Venezuela. Fez questão de nos entregar o seu cartão. Doentes dos mais variados aspectos circulam pela sala dos milagres. Sempre atentos e vigilantes, foi-nos possível selecionar para este filme os casos menos dolorosos. Para quem não crê em Deus, nenhuma explicação é possível. Para quem crê, nenhuma é necessária. Estas palavras cabem num caso de que fomos testemunhas. Um dos nossos auxiliares, ainda incrédulos, recebeu um telegrama do Rio. Venha urgente, seus filhos muito doentes. Médicos sem diagnóstico certo. Aconselhado, vai ao padre do Nizete pedir uma bênção. Vá, meu filho. Você encontrará as crianças boas. De fato, chegando ao Rio, encontrou seus filhos já brincando. E mais. Sua esposa, ao ouvir o relato dos milagres, acrescentou que só acreditaria se usisse. Se alguém lhe entregasse um par de muletas, por exemplo. E acompanhou o marido na volta a Sambaú. Ali, na sala dos milagres, ao nosso lado, ajudando-nos, ficou estática. Alguém que acabava de receber a graça, entregava-lhe um par de muletas. Deus desiste. Operado nove vezes, sem resultado, deixar as muletas. E agora, deixa a becava. Pequeno débil mental, já consegue andar, pelo menos. E esta jovem completou a sua felicidade. Já enxerga. E na esquina dos milagres, as graças se sucedem, sem que tenhamos tempo de registrar todas elas. Um sacerdote peregrino constata a volta da visão a um pequeno cego. E quantos milagres assim se sucederam longe das nossas vistas? Também ali não pudemos chegar. Lá vai ele para o longo caminho de volta, e curado. Inflorou uma passagem no ônibus, e chegou assim de rastro, como um réptil. No dia seguinte, já despertava a curiosidade geral. Embarcava no ônibus de volta, erécta e sorridente, dando vivas à Nossa Senhora Aparecida. Se não acredita, não duvide. Osso ilíaco, direito, menor que o rosto. Cartilagem de conjugação da cabeça femunal alargada, borrosa, sem limites nítidos. coxalgia esquerda. Assim chegou de Muzambim, Minas Gerais, no dia 2 de janeiro de 1955. Existem radiografias comprovantes no arquivo de Zambaú. O pai não consegue falar. A emoção lhe rouba a voz sempre que inicia a história do seu filho. E este está radicalmente curado. E são os médicos que o afirmam. Este é o aparelho ortopédico duplo que usava. Trocou-o por uma bola. E ante este arco improvisado com muletas, participando de uma equipe de irim, o menino de peito nu, exibindo hoje a robustez de um toroco sadio, tornou-se, neste domingo de Páscoa, a grande atração da cidade dos mirados. E amanhã, quem sabe, será um grande atleta, um defensor das cores do Brasil. E em poucos minutos, a notícia correu cedido, e todos vieram presenciar o mirado. E o padre Donizete também veio, trazido pela insistência de um coro de vozes entusiasmado. Foi quando o nosso cinegrafista teve a concepção do final deste filme. Levado ao conhecimento do bondoso virário, este lhe respondeu que tal concepção era a mesma antivisão que fizeram ali, minutos antes, o representante de um alto dignatário da igreja. Estamos sobrevoando o Tambaú no estado de São Paulo. Tambaú popularizou-se ultimamente pelos inúmeros milagres ali realizados no decurso das ventos do padre Donizete Tavares de Lima, vigário local, sob a inspiração de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e também daquela cidade. Foi tal a repercussão dos acontecimentos de Tambaú por todo o Brasil e até mesmo no exterior, que o número de pessoas em trânsito pela outrora pacata localidade foi tomando um vulto imprevisível até atingir o seu clímax nos dias que precederam a última bênção pública, a 30 de maio. No domingo anterior, a pequena cidade viveu momentos de intensa emoção quando milhares e milhares de rosas foram lançadas por vários aviões sobre a Praça dos Milagres. As flores estavam ventas e o povo disputou-as como pôr. Essa chuva de rosas constituiu um espetáculo de grande significação e beleza numa homenagem simbólica à Virgem Milagrosa. Uma inspiração feliz e lustra que será sempre lembrada por quantos a assistiram. Eram essas flores como que bênçãos que caíam do céu sobre os peregrinos emocionados. As pétalas que haviam sido recolhidas em chapéus e guarda-chuvas pelos romeiros são agora tiradas sobre o padre do misé. Uma comovente homenagem. Enquanto isso, o povo, em abrogos de entusiasmo, se expande em vivas ao vigar de Zambaú e à Nossa Senhora Aparecida. Lágrimas de emoção cobrem os rostos mais insensíveis. Enquanto as almas se põem de joelhos rendendo graças ao Senhor. E mesmo os incrédulos que para lhe foram movidos mais pela curiosidade do que por qualquer outro sentimento já afirmam convictos. Deus existe. O padre do universo já com 75 anos de idade e quase meio século a serviço de Deus recebeu ordens superiores para se recolher a um merecido descanso. Eis a razão dessa fluência cada vez maior à cidade dos milagres. Até o pequeno campo de pouso de simples emergências recebeu um movimento invulgar com a chegada de 40 aviões diários em Lélia. De todos os recantos do país, das mais antigas paragens vieram peregrinos trazidos pelo poder da fé, atraídos pela palavra simples do venerando o sacerdote. Esses acontecimentos ocorridos em Tambaú despertaram a atenção geral mobilizando para as diversas reportagens jornalistas, fotógrafos, locutores, técnicos e cinegrafistas em grande número. e todos eles desenvolveram intensa atividade a fim de levar ao grande público do Brasil e do mundo a palavra da verdade. Os fatos que ali presenciaram causaram-lhe, segundo seus depoimentos insuspeitos, porque testemunhados pessoalmente, a mais profunda emoção. Todos esses profissionais da divulgação constataram efetivamente que o Padre Donizete tinha sendo um instrumento divino para curas milagrosas, obtidas quase sempre por criaturas desiludidas pela ciência dos homens. Vários trens deixam em Tambaú multidões incalculáveis. os que chegam, os que retornam, formam espetáculos desusados. Todos são morridos pela presta natural em tais ocasiões em que cada qual procura da melhor maneira o seu rumo e as suas conveniências. Imagine-se então o sacrifício desses Romeiros até poder atingir a cidade santa. Filas para aquisição de passagem, o desconforto da viagem, a falta de alimentos, sem ter onde repousar às vezes. Objetos perdidos, crianças que se soltam dos pais no atropelo dos empurrões, numa verdadeira babel, confuso e atordoante. Desde a pequena estação até a Praça dos Milagres, mais de um quilômetro tem de ser vencido a pé numa procissão impressionante em que os corações vão cheios de esperanças e de fé. Na Praça fronteiriça à Casa Paroquial, os peregrinos se acotovelam em expectativa num quadro inesquecível de crença e de religiosidade. O espaço é pequeno para a massa imensa de povo. Enquanto uns mais felizes conseguem aproximar-se do bondoso sacerdote, outros têm de contentar-se de vê-lo e ouvi-lo à distância. Cerca de duzentas mil pessoas numa cidade com capacidade para menos de dez mil às vésperas da última vez. É fácil prever o que acontece. Impossibilitado de atravessar a Praça, prisioneiro em sua própria casa, a fim de não correr maiores riscos, passou o Padre do Dizete a rezar a Santa Missa junto à sua residência. Nem a todos pode dar pessoalmente a comunhão. Contudo, é comovente a demonstração de fé que assistimos. Em couro impressionante, toda a multidão reza o terço a uma só voz. Padre, nós de dar-nos certo a quantidade de força de nossa dia e noite, no cruzeiro existente em frente à igreja, centenas de velas derretem-se ininterruptamente, escorrendo como lavas pela Terra Santa. Antes da bênção do Padre Donizete, é feita sempre uma preparação espiritual pelo fômulo da Corte Cardinalícia do Arcebispo de São Paulo. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe.